Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Júlia B, trazendo mais um vídeo para vocês de Roblox! E no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui no Corridor of Hell, e aqui o desafio vai ser se cair ou morrer, chupa, limão, gente! Essa eu quero ver, hein, gente! O vídeo hoje exclusivo com a Júlia B, e quem mais que está aí no vídeo, Ju? Eu estou aqui junto com a Ana Banana, a Lara Dois e a Lara U! Peraí, mas se elas saírem, elas vão chupar limão? Sim! Se elas morrerem, elas também vão chupar limão! E vai aparecer aqui no vídeo? Vai, gente! Elas vão aparecer, elas chupam do limão! Essa eu quero ver, gente! Uhul! Negada chupando limão hoje! Quero só ver! Então vamos lá? Bora lá! Tinha que a Cris está de fora hoje, gente! Tinha que a Cris só está observando! Eu estou igual a vocês, gente! Eu só observo! Eu até estou calando! Todo mundo vai devagar! Só de medo! Eu só estou observando! Alguém morreu! Alguém morreu! Alguém vai morrer! Quem foi? A Ana Banana! Uhul! Quero ver a Ana Banana chupando limão! Primeira caída, pai amado! Não! Um gosto azedo! Foi! Nara, Nara, Nara! Ana Banana e Júlia B chupando limão! Você pode chupar o seu agora, Ju! Olha aqui! Um limão, gente! Um limão! Então, vamos lá! Júlia B chupando limão! Parte 50 milhões! Não! Chupa direitinho! Com carinho! Pega o limão e dá bem... Não é chupar o limão e jogar o limão! Tem que chupar um pouquinho mais, né, Júlia B? Olha lá para a câmera! Vamos ver essa carinha linda, maravilhosa! Uhul! Gente! Olha aqui! Eu mordi tudo isso! Tinha um cabelo no limão, gente! Então, não é tudo bom! Um, dois, três e... Calma! Mais alguém morreu? Cris, Lara e Ana Banana duas vezes! Ixi! Todo mundo vai chupar limão hoje! Eu vou chupar nove limão e é isso! Eu vou chupar! Esquece! Esquece, gente! Cris, Lara e Ana Banana e Júlia B! Teve alguém que não morreu, né, Júlia? A Lara 2! A Lara 2 não morreu ainda! Ela tá muito concentrada! Certeza que ela tá muito concentrada! Não! Gente, eu ia participar do desafio, mas eu achei... A Tia Catrícia tá morrendo de dor de cabeça hoje! Eu achei melhor não entrar para o desafio, porque é muito ruim jogar com dor de cabeça! Eu sou uma pró, né? Eu sou pró no corredor, igual no Tower! Então, também não ia fazer muita diferença eu estar, porque eu não ia ficar limão! A gente tá com umas skins meio, né, iguais, né? Tudo bom! As meninas de preto! Gente, o melhor é as caras que a Júlia B faz jogando! As caras dela fica pior do que chupando limão! Tô concentrada, guys! Aquela! A Lara 2 já chegou! Não morreu nenhuma vez! Lara 2 não morreu! Ui! Gente! A Lara 2 aprendeu a jogar com a Tia Catrícia, tá, gente? É claro, é claro! E a Ana Banana e a Cris Lara já morreram há cinco meses! Meu Deus! Tem que comprar um pé de limão! Então, né? E acabou o tempo! Eu caí quatro vezes, então, segundo... Foi! É, não caí, não morreu! Deve começar de novo, então, né? É, tudo bom! Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero cair, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero cair, eu não quero mais nada! Tudo bom! Vamos! Ai! Ai! Ui! A Lara 2 morreu! Vai chupar limão! Vai chupar limão! Ai! Ai! Ui! Oi! Meu Deus do céu! De novo! A Lara 2 morreu? Todo mundo vai chupar limão, então? Todo mundo vai chupar limão, gente! Tô louca pra ver o vídeo dessas meninas, elas vão fazer os vídeos em casa! E vão me mandar, gente, eu vou colocar na edição do vídeo, ela chupando limão! Um, dois, três, e vou saborear bastante! Como chupar limão? Com Roblox e Julia B! Gente, eu acho que esse desafio tá muito fraco, devia ser comer o limão todinho, né? O quê? Só dar uma chupadinha do limão? Quer que eu chupe mais? Tinha que comer o limão todinho! O quê? Tudo bom? Tinha que a Cris malvada! Oxe, Tinha que a Cris tá malvada! Vamos ver se as meninas vão cumprir o desafio, né? Se elas, se as três vão mandar o vídeo pra mim, né, Ju? É claro! Olha, tomara, hein! Ui! 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 Ai, gente, já tá de boas por enquanto! Ixi, já tá de boas por enquanto! Ixi, já tá de boas por enquanto! Ixi, já tá de boas por enquanto! Ai, passei! Era uma vez, um limãozinho no pezinho! Então, eu vou espremar na boca, posso? Com saibor de limãozinho, pode? Dá pra ver? Vamos ver se dá pra ver, gente! Eu espremendo, vamos lá! Meu Deus, que isso hoje! Sai, Urucubaca! Tchuk, tchuk, tchuk! Tudo bom! Ai, gente, beleza! Bom, como eu já sei que todo mundo já morreu, então... Eu já sei que vai ter vídeos de... Eu tô louca! Vocês estão ansiosos pra ver o rostinho das meninas, gente? Essas meninas que estão sempre aí no chat com a gente... Eu morri de uma vontade, sabia? Eu tenho certeza que vocês estão curiosos pra saber o rostinho dessas meninas, né? Porque vocês só ouvem falar delas e nunca viram o rosto delas! Então, até eu tô curiosa pra ver, gente do céu! Tô mais curiosa pra ver da Lara 2! Por quê? Eu sempre vejo a Aninha, eu sempre vejo a Itz Lara... Você nunca viu o rosto dela? Agora da Lara 2, assim... Eu tô mega ansiosa pra ver, gente! Calma aí, gente! Eu ia dar uma chupadona, só que tinha o chemente... Agora é! Vamos lá! Foi assim, ó! Faz! Se a vida te der limões, faça uma limonada! Tchururu! Tô viva! Tchururu! Eu acho que eu tô viva! Esse, pelo jeito, tava pior, hein? Né? Eu acho que esse limão tava pior que os outros, hein, gente? Nossa! Ninguém passa por essas portinhas amarelas aí, Oxi! Todo mundo... Não pode encostar, né? Vai, Júlia B! Vai, 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 Júlia B! Vai, 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 Júlia B! Vai, Júlia B! Vai, Júlia B! Olha, tá legal a minha música! Né? Vai, Júlia... Vai, Júlia, vê. Vai, Júlia, vê. Vai, Júlia. Júlia, Júlia, vê. A tia que é a Cris cantora, parte 50 milhões. Tô bem concentrada. Gente, não tô falando muita coisa porque, né? Eu tô meio que desconcentrada, né? Então eu não posso morrer. Ah, que eu já morri 40 vezes do pão. Ui! Eu quero e não quero chupar limão, sabe? Eu gosto de chupar limão. Eu acho ele gostoso, gente. Eu acho que é tipo assim, ele não é ruim, o limão. O que você acha, tia que é a Cris? Ele não é ruim, ele é azedo, né? Mas azedo é o bom. É, tem gente que gosta de coisas azedas, ácidas. Hum, eu, eu. Ui, ui. Essa pessoa se chama Júlia B, de ouro que é a Cris? Eu estou ansiosa, sim. Eu cheguei. Quero ver ela chupando limão. Quero ver limões. Só porque eu cheguei? É, todo mundo já caiu. Todo mundo vai ter que chupar limão, Júlia B. Então vamos nessa, Júlia B, que eu estou ansiosíssima para ver o vídeo das meninas inscritas aqui do canal. Última chupadinha. Última chupadinha. A Júlia B gostou do limão, gente. Só pra, né? Vamos. Gente, se vocês quiserem mandar cartas, mimos ou um saco de limão para a Júlia B, a gente tem a nossa caixa postal que está aqui na descrição desse vídeo. Agora eu vou chupar o inteiro. Você indo na caixa postal e tendo um saco de limão lá para você. Ai, vou chupar o inteiro. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. Então vamos lá. Chupar o inteiro, tá? Vai da merda, vai da merda. Vai da merda. Vai da merda. Vai da merda. Para, tia Cacrisa. Eu não estou cantando bem assim, porque não pode ter esse tipo de palavras no nosso vídeo, né? Então eu estou enrolando. Está parecendo uma coelha com esses dentões e com essa orelha. Júlia, a sua faixa combinou com o seu... com o seu roupão. Está linda. Uma pessoa fica bonita mesmo chupando limão, gente. Imagine eu, que já não sou bonita, chupando limão. Ia ser um estrago. Chama as meninas para encerrar o vídeo, Ju. A gente vai ter que morrer. Então vamos lá. Gente, eu... Bora encerrar, meninas. Encerrar e mandar os vídeos aqui para a tia Cacrisa colocar agora aqui na nossa edição as nossas inscritas chupando limão. Gente, olha aqui. Não sei se dá para ver, mas eu só não chupei dois, porque o resto eu chupei tudo. É isso aí. Obrigada, meninas, que participaram. Agora vamos zoar um pouco. Vou fazer uma edição bem legal com os videozinhos que elas me mandaram. Uhul! E esse foi o vídeo de hoje. Então, gente, espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos. Fui! Espera aí agora, galerinha. Não vai embora, não. Segue o baile com elas chupando limão. Eu quero ver a Lara. A Lara dojo pôr no limão, tá? Quero ver a cara de todo mundo. Eu também quero ver. Terceiro. Eu já acostumei com gosto, mas é horrível. Vamos lá. Só para garantir mais um, gente. Olha aqui, eu até mordi. Você tem que me respeitar, né? Porque eu até mordi, tá? Olha aqui. Nossa, gente, eu parecia minha caseta. Quatro e último. Foi. No canal. Nossa, que vergonha. Gente, nossa. Que humilhação. Eu caí nove vezes. Morri nove vezes. Porque eu sou noob. Se fosse no Tower, ia ser uma coisa. Tia, você deve estar rindo de mim. A Júlia também. Vou tomar uma água porque, mano, encostou na minha garganta. Eu tô horrível. Tia, você deve estar rindo de mim. 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 Tia, você deve estar rindo de mim.